Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de comprinhas, certo? Que eu falei pra vocês no Instagram, que eu tinha feito umas comprinhas, mas não foram só aquelas, foram outras. Pra você que me segue, gente, me siga lá, porque eu tipo que dou um spoiler, sabe? Que eu vou gravar no vídeo. Bom, fiz uma comprinha na Shopee de maquiagem, gostei muito, chegou super rápido, super bem embalado, e foram, assim, umas seis coisinhas, e eu vou mostrar pra vocês, ó. Comprei esse lápis aqui, da linha Pastel, eu acho que é essa linha o nome da linha, da Luizance, ele, gente, é um rosa, ó, ele é um bege, um rosa, olha. Tá vendo aqui? Não vai dar pra ver muito, porque eu não tô no lugar que eu gravo, né, então fica mais complicado pra ver, mas, gente, é um vídeo, né, improvisado. Esse blush, eu tava querendo muito, que é o blush da City Girls, comprei na cor 2, é o Baked, e olha, gente, que lindo. Eu já vou começar a usar, ó, super cintilante. Já vou começar a usar, já vou colocar em uso, ó, ele é bem iluminado, gente, bem iluminado, ó. Como eu falei, a luz tá ruim, então, assim, não vai dar pra fazer um swatch muito bom. Depois eu faço o swatch lá, a gente vê melhor. Bom, essa palhetinha eu vi num vídeo da 25, e aí eu falei, gente, chocolate com pimenta, é o que eu amo, né? Aí, só que eu fiquei surpresa de como ela é pequenininha. Olha, gente, é da Vivai, ó, essa embalagem, ela é da Vivai. Eu tenho essa embalagem grande, lá do AliExpress, que é a réplica da Too Faced. Essa aqui é a menorzinha. E olha as cores, gente, eu amei as cores. Eu tô adorando lavanda, ó, tô adorando passar lavanda. Essa cor aqui, ó, tá vendo? Dá pra fazer um olho super legal. Tem esse vermelho, né, que representa, seria a pimenta, né, chocolate e pimenta. Então, assim, toda essa compra que eu fiz deu R$48, tá? Foram em duas lojas, então, assim, não vou saber o preço certo delas. Mas, assim, tudo que eu tô mostrando aqui, o total foi R$48. Peguei esse pó aqui da Max Love, que é o HD, só que eu não gostei muito da embalagem. Eu achei uma embalagem meio porcaria, gente, pra falar a verdade, olha. Ele é a cor 27 e, assim, você tem que abrir com super delicadeza, porque você já acha que vai quebrar. Ó, é essa cor aqui. Eu não sei se essa cor é a mais clara, acho que essa é a segunda cor mais clara, porque a primeira eu achei muito branca. Então, eu peguei essa aqui, tá? Já vou usar tudo, aí eu conto pra vocês. Esse delineador aqui, da Ruby Rose, Game On, eu achei linda essa cor, gente. Também é lavanda, como eu falei pra vocês. Ó, essa embalagem super bonitinha. E é assim, ó, super pequenininho o aplicador, ó. Essa cor aqui, gente, bem fiel, lavanda. Tá super em alta. Se você for no shopping, vai tá cheio de roupa, tom lavanda na vitrine. Então, eu adorei, gente. Adorei mesmo. E por último, essa máscara de pepino, que eu me enganei, eu pensei que fosse peel off, mas não é. É aquela pra olheira, mas ela é muito boa, gente. Uma vez por semana passa na região da olheira, dá uma clareada assim e deixa 20 minutos. Certo? Então, agora eu vou pegar as outras comprinhas pra mostrar. Bom, gente, lá na Colt, lá do Shopping Morumbi, eu peguei um boleirinho, que é da coleção da Bruna Marquezine. Quando eu olhei na vitrine, simplesmente eu amei. Porque ele é assim, ó. Aqui, isso aqui é tipo como se fosse um araminho, então ele dá uma certa sustentação. Eu não sei como vai ficar, mas assim, comprei. E ele foi cento e pouco, gente, e tava na promoção, tá? Porque é de marca, então tava na promoção lá na Colt. Eu gostei, peguei. Eu adoro boleirinho assim, sabe? Coisinha curtinha assim, eu gosto. Na Riachuelo, eu peguei duas blusinhas. Na verdade, mais pra cropped do que blusa, né, gente? Peguei essa aqui, que eu achei super fresquinha. Porque agora, gente, o verão tá insuportável, né? Então, ó, peguei essa. Tinha laranja, tinha azul. Eu achei essa mais bonitinha, que combinou mais. E ela foi 49, ó. GG, porque a G, eu achei, eu gosto de coisa mais soltinha assim, né? Acho que vai ficar melhor. E peguei esse aqui, ó. Que é tipo um top também. Que tem... Ele é um top, mas ele tem o... Ele não é só aquela faixa. Ele tem a alcinha, ó. Peguei esse aqui. Ele estica, ele é de lycra. Não sei se é lycra esse material, gente. Foi 69,90. Ó. Pra usar, assim, com uma camisa, sabe? Com uma calça justa e uma camisa. É meu estilo, né, gente? Então, assim... Gostei. Tô querendo comprar umas blusinhas, porque... Tem que dar uma renovada, né? Então, peguei lá. Na perfumaria Bel... Peguei um amolecedor de cutícula, porque eu tô sem. Como vocês sabem, eu tô fazendo minha unha agora. Então, né? Tem que amolecer a cutícula. Peguei uma... Um desse aqui, gente. Pra tirar pelinhos, sabe? Às vezes você não tirou um pelinho. Aí não tirou um pelinho. Aí pra pegar a pinça, pra pegar o espelho, pra pegar o negócio, dá mó trabalho. Então, eu já peguei essa navalha aqui, tira aquele pelinho indesejável, né? E peguei um esmalte na cor lavanda, gente. Pra vocês verem como eu quero combinar, né? Esse aqui é o céu azul. Sorvete de céu azul, impala. Amém. Eu, geralmente, passo no pé e na mão mesmo. Seja neon assim, eu não tô nem aí, gente. Olha. Eu passo o que me der na telha. Entendeu? Passo mesmo. Não tenho problema com isso. Até já amarelo, depois já passei no pé e ficou óbvio. Na Capodarte, que é uma loja que eu gosto muito. Eu peguei essa bolsa aqui, gente, ó. Não vou lembrar o preço também. Mas peguei essa bolsa. Eu achei ela bem bonita. Ela é meio brilhosa assim, tá vendo? Peguei ela. E peguei uma... rasteirinha. Que ela é uma rasteirinha, gente, que tem o amarração aqui na perna, ó. Então, ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela é dourada. E aí, você amarra na perna. Ela ficou bem bonita. Essa foi R$169,00. Tava na promoção. Eu acho que eu lembro o preço dessa. E, por último, na Sephora. Peguei uma coisa que eu tava querendo. Também lavanda. Que é o BT Velvet da Bruna Tavares. Que é o Violet. Que ele é lavanda também, gente. Então, tudo isso de maquiagem eu vou colocar em uso pra agora. Ó. Que cor linda. Aí, eu já testei um pouco aqui na mão. Olha. É bem fiel, gente. Bem fiel a cor do... Do... Da embalagem. Só que, assim, quando você passa no olho, você vai esfumar, né? Você esfuma ele pra... Ficar uma coisa melhorzinha. Certo, gente? Então, foram essas minhas comprinhas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Adorei comprar na Shopee. Achei o preço bom. O frete é bem legal. Às vezes, o frete é grátis. Dependendo da compra. Essa compra foi o frete grátis. E, às vezes, vou falar mais. Vale mais a pena comprar na Shopee do que na 25. Pronto, falei. Pronto, falei. Porque, gente. E na 25, às vezes... Tem o custo de ir lá. Tem muita gente. Tem a pandemia. Tem que tomar cuidado. Tem aquele calor. Que nós estamos num calor, gente. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Que calor é esse. Né? Insuportável. Então, assim, tem tudo isso. Então, às vezes, você recebe no conforto da sua casa. Entendeu? Paga o mesmo preço da 25. Eu achei que essa compra aí foi um preço ótimo. Se você... Só entrar lá no Shopee. Pesquisar e comprar. Eu achei muito bom. Vou fazer isso mais vezes. Olha, o delineador é quase da cor do... BT Velvet. Dá até pra fazer um olho só lavanda usando isso. Vamos ver como fica depois. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.